É Denis Braga No cabaré, no final de semana é a mesma confusão Sem o pneu do carro, esconde a chave do portão Meu Deus, eu já não sei o que fazer com essa mulher Hoje estou invocado e vou dormir no cabaré Eu vou dormir no cabaré Só de invocado eu vou dormir no cabaré Eu vou dormir no cabaré Só de invocado e amanhecer com outra mulher Eu quero ver quem é que manda daquela porra Não se meta que morra Eu vou dormir no cabaré O dia amanheceu, eu não vou voltar pra casa Ela brigou comigo, agora vou fazer pirraça Se eu saio com amigos, ela diz que é com mulher Se eu chego em casa à tarde, diz que estou no cabaré No final de semana é a mesma confusão Sem o pneu do carro, esconde a chave do portão Meu Deus, eu já não sei o que fazer com essa mulher Hoje estou invocado e vou dormir no cabaré Eu vou dormir no cabaré Eu vou dormir no cabaré Só de invocado e amanhecer com outra mulher Eu quero ver quem é que manda daquela porra Não se meta que morra Eu vou dormir no cabaré Eu quero ver quem é que manda daquela porra Não se meta que morra Eu vou dormir no cabaré Tênis Braga em ritmo de arrocha Nosso amor Foi tão bonito Eu não acredito Que tudo acabou Já faz tanto tempo Que você foi embora E a minha vida agora É pensar em você Por que que você fez isso comigo? Meu bem, não resisto Parece castigo Juntei os pedaços do meu coração E joguei as mágoas na minha canção Nas notas mais tristes do meu violão Juntei os pedaços do meu coração Juntei os pedaços do meu coração E joguei as mágoas na minha canção Nas notas mais tristes do meu violão Juntei os pedaços do meu coração Juntei os pedaços do meu coração O nosso amor Juntei os pedaços do meu coração 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 O que que você fez isso comigo? Meu bem, não resisto, parece castigo Chutei os pedaços do meu coração Joguei as mágoas na minha canção Nas notas mais tristes do meu violão Chutei os pedaços do meu coração Joguei as mágoas na minha canção Nas notas mais tristes do meu violão Alô Macapá, a saudade mora aí Sou o caminho que você andou O chão que você pisou A água que você bebeu Sou eu, sou eu Quem clareia a sua estrada Sou o seu anjo de guarda Onde você vai, estou eu Sou a estrela do céu, a nuvem e o vento Sou o seu olhar, o seu pensamento Os sonhos de um sonhador Sou o perfume da natureza Do céu eu tenho certeza Que você é um anjo de amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou o caminho que você andou O chão que você pisou O chão que você pisou A água que você bebeu Sou eu, sou eu Quem clareia a sua estrada Sou o seu anjo de guarda Onde você vai, sou eu, sou eu Sou a estrela do céu, a nuvem e o vento Sou o seu olhar, o seu pensamento Os sonhos de um sonhador Sou o perfume da natureza Do céu eu tenho certeza E você é um anjo de amor Sou a estrela do céu, a nuvem e o vento Sou o seu olhar, o seu pensamento Os sonhos de um sonhador Sou o perfume da natureza Do céu eu tenho certeza Que você é um anjo de amor Você é o anjo que eu mais adoro Que você é um anjo de amor Essa vai especialmente pra toda a galera do Estado do Maranhão Alô São Luiz Alô São Luiz O meu sorriso está com você O amor sufoca meu peito e faz doer Eu juro tentei Eu juro tentei te esquecer Eu quero lhe dizer baixinho Lindas palavras de amor Lindas palavras de amor Você não está aqui Pra ver com você Eu estou Estou sofrendo Estou sofrendo sem ti Eu não sei Mas não consegui É bem verdade É bem verdade que eu não sei mentir Seu amor Seu amor Está morando dentro de mim Esse amor Esse amor Não pode acabar assim Seu amor É bem verdade que eu não sei Não vou mais Sofrer por causa desse amor Que você deixou Que você deixou no ar Sem dizer aonde está Se eu errei Peço perdão Com relação ao nosso amor Eu te peço por favor Vem me perdoar Vou te amar a vida inteira Minhas lágrimas derramar Vou sim Se eu errei Peço perdão Eu lhe dou meu coração Doce Não vou mais Sofrer por causa desse amor Que você deixou Que você deixou no ar Sem dizer aonde está Se eu errei Com relação ao nosso amor Eu te peço por favor Vem me perdoar Vou te amar a vida inteira Minhas lágrimas Minhas lágrimas derramar Vou sim Se eu errei Peço perdão Eu lhe dou meu coração Não vou sim Não vou mais Não vou mais Sofrer por causa desse amor Que você deixou no ar Sem dizer aonde Sem dizer aonde está Se eu errei Com relação ao nosso amor Com relação ao nosso amor Com relação ao nosso amor Eu te peço por favor Vem me perdoar Não vou mais Não vou mais Não vou mais Não vou mais Vem me perdoar Vem me perdoar Vem me perdoar Vem me... Vem me perdoar Vem me perdoar Vem me perdoar Faça mais amor, com esse homem que só quer te destruir. Ele vive jurando que te ama, mas na verdade ele só sabe te trair. Faça mais amor, com esse homem que só quer te destruir. Ele vive jurando que te ama, mas na verdade ele só sabe te trair. Quando ele chega de manhã em sua casa, mais uma noite que ele não te deu amor. E uma lágrima rolando no teu rosto, são teus prantos derramados em derrotas de amor. Se você pensa em viver um mar de rosas, procure alguém para te fazer feliz. Pois quando a gente se entrega loucamente, com certeza é porque tem um amor no coração. Não faça mais amor, com esse homem que só quer te destruir. Ele vive jurando que te ama, mas na verdade ele só sabe te trair. Mas não faça mais amor, com esse homem que só quer te destruir. Ele vive jurando que te ama, mas na verdade ele só sabe te trair. Quando ele chega de manhã em sua casa, mais uma noite que ele não te deu amor. Se você pensa em viver um mar de rosas, procure alguém para te fazer feliz. Pois quando a gente se entrega loucamente, com certeza é porque tem um amor no coração. Não faça mais amor, com esse homem que só quer te destruir. Ele vive jurando que te ama, mas na verdade ele só sabe te trair. Não faça mais amor, com esse homem que só quer te destruir. Não faça mais amor, com esse homem que só quer te destruir. Ele vive jurando que te ama, mas na verdade ele só sabe te trair. Alô minha querida Bahia! Ela ligou avisando que iria acabar. E eu fui logo disfarçando por dentro chorando, pensei em me matar. Ela já sabia tudo que eu era apaixonado, louco de paixão. Por isso fez isso comigo, me deixou sozinho nessa solidão. Meu Deus, eu gostaria de saber por que essas mulheres não tem sentimentos, só querem um tempo e nos fazer sofrer. Meu Deus, por que sofrer com onda de paixão? De hoje em diante posso ficar louco, prefiro morrer mesmo na solidão. Alô Bahia! 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 A distância e o tempo Foi o suficiente Pra acabar nosso amor Você já me esqueceu Tudo agora é passado Você tem outro amor E a nossa paixão Não foi mais que ilusão Foi apenas um caso e nada mais E durante todo esse tempo Você conseguiu fingir E conseguiu também me enganar Chora coração apaixonado Esquece que ela foi o meu amor Aprende a querer quem te quer bem Aprende a se dar mais um valor Chora coração apaixonado Esquece que ela foi o meu amor Aprende a querer quem te quer bem Aprende a se dar mais um valor A distância e o tempo Foi o suficiente Pra acabar nosso amor Você já me esqueceu Tudo agora é passado Você tem outro amor E a nossa paixão Não foi mais que ilusão Foi apenas um caso e nada mais E durante todo esse tempo E durante todo esse tempo E durante todo esse tempo Você conseguiu fingir E conseguiu também me enganar E durante todo esse tempo E durante todo esse tempo Chora coração apaixonado Esquece que ela foi o meu amor Aprende a querer quem te quer bem Aprende a querer quem te quer bem Aprende a se dar mais um valor É a deles praga em ritmo de arrocha E essa mais pesada Que você amante a toda a galera de Caenna Na goiana francesa Alô maiú Garçom, preciso de uma explicação Pra benizar esta paixão Que eu sinto dentro do meu peito Vou lhe contar todo o meu caso de amor Como sofri, como passou, diga se eu tenho direito Essa mulher é muito nova para mim, mas o destino que diz assim a gente tem que aceitar Não posso mais fazer uma viagem fora, só porque na mesma hora ela com o outro vai deitar Não posso mais fazer uma viagem fora, só porque na mesma hora ela com o outro vai deitar Garçom amigo, por favor, traga a cerveja, coloque na minha mesa, eu preciso desabafar Se essa mulher me abandonar eu fico louco, nem que ela arranje outro, mas eu quero um lado pra ficar Garçom amigo, por favor, traga a cerveja, coloque na minha mesa, eu preciso desabafar Se essa mulher me abandonar eu fico louco, nem que ela arranje outro, mas eu quero um lado pra ficar Garçom, preciso de uma explicação, pra amenizar esta paixão que eu sinto dentro do meu peito Vou lhe contar todo o meu caso de amor, como sofri, como passou, diga se eu tenho direito Essa mulher é muito nova para mim, mas o destino que diz assim a gente tem que aceitar Não posso mais fazer uma viagem fora, só porque na mesma hora ela com o outro vai deitar Garçom amigo, por favor, traga a cerveja, coloque na minha mesa, eu preciso desabafar Se essa mulher me abandonar eu fico louco, nem que ela arranje outro, mas eu quero um lado pra ficar Garçom amigo, por favor, traga a cerveja, coloque na minha mesa, eu preciso desabafar Se essa mulher me abandonar eu fico louco, nem que ela arranje outro, mas eu quero um lado pra ficar Garçom amigo, por favor, traga a cerveja, coloque na minha mesa, eu preciso desabafar Se essa mulher me abandonar eu fico louco, nem que ela arranje outro, mas eu quero um lado pra ficar Dênis Braga lançado pela gravadora RS Music diretamente do Rio de Janeiro Gravando aqui em Fortaleza no Sample Estúdio Por que você não quer viver comigo? Olha meu amor, eu te preciso Por que você não para do meu lado? Não vê que eu estou apaixonado É tão difícil viver sem você Eu necessito muito do prazer De poder deitar em sua cama Estás vivendo em outra dimensão Estás se dando bem em outra paixão E agora resolveu me abandonar Eu quero teu carinho, quero teu calor Me enrosca no teu corpo, ai que bom sabor Teu beijo é gostoso, tem sabor de mel Teu corpo é uma escada que leva pro céu Eu quero teu carinho, quero teu calor Me enrosca no teu corpo, ai que bom sabor Teu beijo é gostoso, tem sabor de mel Teu corpo é uma escada que leva pro céu Por que você não quer viver comigo? Por que você não quer viver comigo? Então vejo que eu estou apaixonado É tão difícil viver sem você Eu necessito muito do prazer De poder deitar em sua cama Estás vivendo em outra dimensão, estás se dando bem em outra paixão E agora resolveu me abandonar Eu quero teu carinho, quero teu calor, me enrosca no teu corpo, ai que bom sabor Teu beijo é gostoso, tem sabor de mel, teu corpo é uma escada que leva pro céu Eu quero teu carinho, quero teu calor, me enrosca no teu corpo, ai que bom sabor Teu beijo é gostoso, tem sabor de mel, teu corpo é uma escada que leva pro céu Eu quero teu carinho, quero teu calor, me enrosca no teu corpo, ai que bom sabor Teu beijo é gostoso, tem sabor de mel, teu corpo é uma escada que leva pro céu Música A CIDADE NO BRASIL Você já não é mais a minha pretendida Aquela que eu amava e só me fez sofrer O que o amor não faz no peito uma ferida Ainda estou curando sem ter remédio algum Sei que vou achar uma saída Pra viver a minha vida Sem o seu amor Sei não vai ser fácil suportar Mas vou ter que aceitar Que tudo acabou Alô minha querida Marabá Essa vai especialmente pra você Você já não é mais a minha pretendida Aquela que eu amava e só me fez sofrer O que o amor não faz no peito uma ferida Ainda estou curando sem ter remédio algum Sei que vou achar uma saída Pra viver a minha vida Sem o seu amor Sei não vai ser fácil suportar Mas vou ter que aceitar Que tudo acabou Sei que vou achar uma saída Sei que vou achar uma saída Pra viver a minha vida Vítimo de Arrocha pra todo o Brasil! Ontem eu cheguei em casa, sujo de batom e ela nem percebeu Eu já fiquei desconfiado, pois a mulher que tenho é mais forte que eu Mas hoje não tive sorte, batom na minha roupa ela encontrou Me baixou logo a porrada, me jogou no chão e depois montou E disse fala logo agora, qual foi a perua que tu arranjou? Tu é um safado, mas está ferrado porque no teu calço a tempo eu estou E eu todo o tempo calado, com medo de levar um belo surdão Pois ela é pirada e quando tá zangada, perde a cabeça e não tem coração Ontem eu cheguei em casa, sujo de batom e ela nem percebeu Eu já fiquei desconfiado, pois a mulher que tenho é mais forte que eu Mas hoje não tive sorte, batom na minha roupa ela encontrou Me baixou logo a porrada, me jogou no chão e depois montou E disse fala logo agora, qual foi a perua que tu arranjou? Tu é um safado, mas está ferrado porque no teu calço a tempo eu estou E eu todo o tempo calado, com medo de levar um belo surdão Pois ela é pirada e quando tá zangada, perde a cabeça e não tem coração Alô amigo, cuidado com a sua mulher Ela pode tá fazendo academia, pareando e ficando mais forte que você Música 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 Música